Essa é a terceira edição do concurso regional Conilon de qualidade. Produtores rurais do extremo sul da Bahia enviaram 28 amostras. Desde o primeiro concurso até hoje, o engenheiro agrônomo Gustavo conta que já se percebe uma evolução na qualidade do café Conilon da nossa região. A quantidade de amostras aumentou de forma significativa, desde o primeiro concurso até esse. Esse ano nós recebemos 28 amostras de cafés Conilon aqui do extremo sul da Bahia. São de 13 municípios. Na parte física, nós observamos que os cafés melhoraram muito também em termos de quantidade de defeitos. No início nós recebíamos muitos cafés tipo 7, 8, alguns quase tipo 8. E hoje a gente, na categoria lote, praticamente todos os cafés são tipo 7, alguns tipo 6. E na categoria micro lote, onde o produtor pode fazer um trabalho diferenciado, independente se é o produtor de pequeno, médio ou grande porte, nós tivemos cafés com uma quantidade muito pequena de defeitos, que foram trabalhos diferenciados. E na parte de bebida, tivemos cafés limpos, com atributos sensoriais que chamaram a atenção. Para essa análise sensorial, foram convidados 4 degustadores de café, que fizeram uma avaliação que aconteceu em etapas. São avaliados 10 atributos sensoriais do café Conilon, como fragância, aroma, retrogosto, sabor, acidez, doçura, dentre outros. E cada atributo desse, ela tem uma pontuação que vai até 10 pontos. E na somatória de cada atributo, nós temos a nota global de cada amostra. Diante dessa nota global, nós podemos selecionar as melhores amostras do concurso. O degustador de café Arthur Fiorotti veio do Espírito Santo participar do concurso. Ele explica as principais características que o café deve possuir para ser considerado bom para o mercado. O café Conilon, ele tem uns atributos que o café arábica não tem. Ele possui um corpo maior, ele possui uma doçura, ele possui até o amargor, que a gente fala que é uma coisa ruim. A gente observa que o café Conilon tem, mas é uma coisa boa. E a gente, nesse balanço de amargor, doçura, acidez, a gente tem encontrado cafés fantásticos por onde que a gente anda. No Espírito Santo, aqui no sul da Bahia. Estudantes de agronomia também participaram do evento e falaram da importância da integração do conhecimento de campo com o estudo científico. A informação, querendo ou não, ela sai da universidade. A pesquisa está sendo feita na universidade. Então é lá que se busca melhorar a qualidade, fazer pesquisas. Então, a partir do momento que você tem essa pesquisa, mais acesso ao produtor, na região, ela cresce. Então, isso vai agregar ao produtor muito mais conhecimento. Toda pesquisa é válida, principalmente para a questão de qualidade. A qualidade, ela busca muito, a gente agregar valor para o mercado, né? Principalmente o nosso café Conilon, que é um café que tem por anos passado por umas dificuldades de questão de qualidade. E com a visão futura, assim, a gente queremos ter uma qualidade maior. Nesse café, a gente acredita muito nesse nicho de mercado atualmente. O concurso conta com a realização da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O interesse nosso é que amplie o número de produtores de café no nosso município, na nossa região, e que aumente com qualidade. Isso é muito importante para todos nós. E aí